Vamos aproveitar que ainda é tempo e vamos embora. Não foi você que disse que casamento com ou sem amor é a mesma coisa? Isso quando não se ama o outro que ainda pode ser pai do seu filho. Se o Tony ainda fosse um bilhardário, mas ele é um executivo, sim, assalariado. Não, não, não. Mal trapilho por mal trapilho, melhor ficar com aquilo que te agrada. Deixa a mãe, tudo bem. Vamos lá. Não é bem. Não é bem, peça bem. Você ainda é tão jovem. Você é tão linda. A infelicidade é um veneno pra pele. A pele fica sem vício, o cabelo fica opaco, o quebradiço. Será que vai valer a pena? Se eu tô fazendo um sacrifício desses é por um motivo muito forte, pode ter certeza. Eu vou chamar seu pai pra te conduzir até o altar. Meu pai me levando até o altar. Me poupe, mãe. Se desapareceu, ele me aparecerá. Cresceram que morreu. Cresceram que morreu. Cresceram que morreu. Pero renascerá. Cresceram que morreu. Cresceram que morreu. Hoje ouviu E um chico adivinou Oímos uma voz E desde um tango Rumor de panuelo blanco Estou tirando pelo carro aqui Para onde a gente vai pai? Para um lugar seguro Não me leva para sua casa não que eles vão me pegar lá Você quer mesmo ficar comigo filho? Quero Então dá um beijo no pai porque eu estava morrendo de saudade Eu também Vai ficar tudo bem viu filho Eu prometo viu Meus irmãos Minhas irmãs Estamos aqui reunidos Para celebrar a união dessas duas almas Que se encontraram e se completaram O milagre divino do amor O homem não nasceu para viver sozinho Todos sabemos Nenhum homem é inteiro sozinho E atravessamos a vida Em busca da nossa outra metade Que nos dá o afeto Que nos dá a segurança A compreensão A compaixão De que tanto precisamos Porque somente o amor é capaz De tornar-nos melhores Somente o amor Somente o amor redível Somente o amor dispersa dentro de nós O nosso lado mais grandioso Mais generoso Mais bondoso E quando encontramos a pessoa Com a qual iremos compartilhar a vida Nós encontramos Também com isso A redenção Tony e Bárbara Vocês ao se unirem Em um matrimônio Estão sendo salvos Em nome do amor Em nome do amor Bárbara Te aceito Tony Como meu esposo E juro ser fiel Na alegria e na tristeza Na saúde, na doença Na riqueza e na pobreza Até que a morte você larga Eu vos declaro marido e mulher Pode beijar a noiva Sejam felizes e que Deus os acompanhe Enfim casados Odeio você